Nós não vamos olhar para trás, coaching não muda o passado. Então se a gente não consegue mudar o passado, o foco é sempre presente e futuro. Não existe um outro motivo pelo qual o sujeito entre em um processo de coaching a não ser o desenvolvimento de competência e maximização de performance. Se dentro desse processo eu percebo e entendo que o sujeito tem alguma coisa voltada para a cura, alguma patologia ou alguma coisa lá no passado dele, isso não é passível de ser trabalhado num processo de coaching, para-se o processo de coaching, porque isso é uma coisa que o coaching tem que ter com muita responsabilidade. Eu para ser um coach eu não preciso ser um psicólogo, logo eu não devo me envolver em situações das quais eu não tenho habilidade nem conhecimento técnico para lidar com questões passadas e questões traumáticas. Então o processo de coaching é maximização de performance.